Salve, salve, rapaziada! Boa tarde, boa tarde! Mais um vídeozinho aí do canal do Alemão. Hoje eu queria aproveitar o trânsito aqui, ó, dar uma dica pra vocês, questão de corredor, pra quem tem medo de pegar corredor. Primeira coisa, fiquem sempre atentos às setas, sim, ainda existem pessoas que trocam de faixa dando seta, é difícil, tipo esse daqui não usou, mas ó, mano ligou a seta, já dá uma buzinadinha pra mostrar que você tá ali, sempre muita atenção, retrovisor e pneu da frente, sempre fiquem de olho no retrovisor dos carros, quando não tem isso filme ou quando tá com o vidro aberto, dá pra você ver o rosto do motorista. Se ele tiver olhando o retrovisor é que ele tem a intenção de mudar de faixa, então muito cuidado. E pneu, quando tá andando assim não, mas quando tá totalmente parado o trânsito, se o pneu do carro tiver virado, com certeza, qualquer aceleradinha que ele der, ele vai andar pro lado e vai invadir o corredor. Então muito cuidado. Quando tá andando, tipo essa situação aqui agora, todos os carros andando, nenhum tá parado, é mais complicado, você tem que ficar atento pela questão dos carros, alguns motoristas andarem meio em zigue-zague, às vezes comendo um pouco da faixa, não se arrisque, não se arrisque, espera ele, buzina, mostra que você tá ali, quando você tiver certeza que ele percebeu, aí sim você ultrapassa. O corredor não foi feito pra correr, o corredor foi feito pra ganhar tempo, mas devagar. Então não tem necessidade de 120, 130 no corredor, vai de boinha. Sempre analisa a situação, principalmente pra quem já dirigiu o carro, sabe como que é. Por exemplo, esse carro aqui da frente, ó, tá aberto agora pra ele. Se ele quiser trocar de faixa, agora é a hora, mas eu tô aqui atrás. Então eu aviso pra ele que eu tô aqui atrás, pra se ele tiver a intenção de trocar de faixa, ele vê. Porque muitos não prestem atenção no retrovisor, sim, isso é fato. Abriu uma brecha, ele quer passar de faixa, qualquer brecha que abrir ele vai passar, só que ele esquece que tem o corredor que pode passar a moto. Então, estude o trânsito. O corredor é totalmente interpretação. Você interpreta o que pode acontecer. Certo? Então, por exemplo, tá o corredor todo mundo fechado, todo mundo andando lado a lado. Abriu uma brecha, provavelmente alguém vai ter que querer entrar naquela brecha. Então você avisa que você tá chegando, avisa que você tá chegando, pra ninguém entrar nessa brecha que surgir, sem olhar no retrovisor. A buzina é chata, é, inclusive pra gente que tá no piloto aqui. Mas pode ajudar muito, aliás, ajuda muito. Corredor em curva, muito cuidado. Os carros normalmente comem um pouco de faixa na curva. Então você vai tentar ultrapassar no corredor, na curva, é possível, é bem provável que os carros vão invadir um pouco o corredor. Então cuidado, espera chegar reta de novo, segura um pouquinho atrás do carro, na hora que ficar reto de novo, aí você entra no corredor de volta. Muita interpretação, corredor você tem que analisar a situação, esse é o segredo. Só que se você estiver rápido, a sua análise não pode ser precisa. Então muito cuidado, corredor é um perigo, principalmente aqui em São Paulo, não sei nas outras capitais, mas em São Paulo o trânsito é frenético, as faixas são pequenas, o corredor é apertado, então não tem necessidade de se arriscar. Deu, deu, não deu, espera. Infelizmente, a prioridade é dos carros, eles são maiores e se ele te acertar, o prejuízo é todo seu. O motorista vai ter prejuízo material, você vai ter prejuízo físico e material. Beleza, beleza? Então eu espero ter ajudado alguns aí, mais uma dica do canal do Alemão. Fiquem com Deus, muito cuidado e até o próximo vídeo. Valeu, fui!